Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Maísa e no vídeo de hoje eu vim aqui falar pra vocês por que eu passei 3 anos sem usar óculos de grau e por que eu voltei a usar assim do nada. Mas antes de iniciar o vídeo, eu peço a vocês que se inscrevam neste canal, caso ainda você não seja inscrito. E também quero muito agradecer a todos vocês que estão aqui no meu canal, que são inscritos, que recentemente atingimos a marca de 900 inscritos. Na verdade, já estamos chegando aí a 950 e em breve vamos estar com 1.000 inscritos. Gente, eu tô tão feliz que vocês não têm noção, sério. Isso é muito importante pra mim. E vamos sem a enrolação ao vídeo. Pessoal, vocês que me conheceram em 2016, vocês lembram que eu usava este óculos aqui, que é da Vogue. E assim, eu parei de usar ele já faz esse tempo aí, né? Vou até tirar. E assim, o meu grau não era muito grau, era 1,25 em cada olho e nada muito assim alterado, né? Daí, sabe o que eu pensei? Eu disse, eu vou deixar de usar porque eu não gosto de óculos, eu me sinto muito assim, sabe? Eu usei muito por necessidade, eu não gostava de usar, então eu falei, vou parar de usar. E parei de usar por conta própria. Daí, veio as consequências, né? Eu tenho muito aquela coisa de olho que arde bastante, claridade, muito questão com claridade também. Meu olho fica super ardendo, dor de cabeça também, enxaqueca. Tudo isso está relacionado à visão, né? E recentemente, na verdade, ontem eu fui fazer um exame na ótica, e o médico falou que eu tenho estagnatismo. Eu não sei falar a palavra, eu vou escrever aqui, eu até erro bastante para falar. E ele falou que é bom cuidar, porque se você não cuida, você acha só porque seu grau é muito pouco, e você não cuida, pode ter que, pode ser que seu grau vá aumentando, e daí você tem algum futuro agravamento, você possa ter algum agravamento no quadro do estigmatismo. Eu acho que é isso que se pronuncia, acho que eu acertei, se não, vocês podem rir de minha vontade. Então, gente, aí daí eu fiz um exame, né? Eu fiz na ótica, estou até, o meu óculos está aqui, chegou hoje, minha mãe foi pegar na ótica visão, aqui na minha cidade, em Pilões. E, gente, o legal da ótica é que eu achei muito bom, o atendimento é ótimo, eles são muito prestativos. A questão do pagamento, eles aceitam cartão de crédito, transferência, transferência, não sei se... Os preços são muito bons, e as arrumações, tem várias coleções muito lindas. Inclusive, vou mostrar para vocês aqui, eu escolhi. E quanto ao pagamento na ótica também, o legal, que eu achei muito bacana, é que você pode pagar no cartão de crédito, cartão de débito, ou no boleto, e não vai ter acréscimo nenhum na compra do seu óculos. E fazendo o óculos completo lá, você tem o exame de vista gratuito. E, gente, eu achei muito bom, sério, eu achei melhor custo-benefício, comparado se você fosse fazer outras óticas. Até porque, pessoal, nesse da Vogue aqui, eu não vou falar para vocês quanto eu paguei, mas eu me arrependi bastante de ter feito, eu fiz na ótica de Nis, na época que eu fiz em 2016. Então, foi 2017, por aí, 2016, eu acho. Acho que foi isso, é porque eu sou muito ruim de conta. E eu me arrependi bastante, então, eu fui na ótica, na minha cidade, e fui fazer o exame, né? E está aqui o meu óculos, eles mandaram nessa... deixa eu mostrar para vocês. Mandaram aqui nessa caixinha, ótica e visão. Ela tem aqui, tem o endereço também, a ótica e visão tem na cidade de Pilões, para vocês que não sabem, e na cidade de Guarabira, né? Tem duas óticas, acho que é a matrícia de Guarabira. E aqui veio nessa caixinha, aqui que vocês estão vendo. E eu vou ver se tem o Instagram da loja aqui, pessoal, para eu deixar para vocês. Caso não tenha, mas eu vou estar deixando aqui que eu sei o Instagram da loja, eu vou estar passando aqui embaixo para vocês darem uma conferida. E, gente, aqui veio aqui dentro, está vendo? Bem fofinho mesmo. E, gente, outra coisa que eu achei, eu fiquei, uau, porque eu fiz esse exame ontem, e hoje eu recebi o óculos, sério, sério. De manhã, sei, a menina ligou para mim, falando que já estava pronto, e eu fiquei de boca aberta, né? Porque, tipo, nas outras óticas, quando eu fiz exames, que eu uso... Esse é o terceiro óculos que eu vou usar de grau, nas outras óticas demoravam até 15 dias, sério, demoravam um tempão. Então, vamos lá, vou mostrar para vocês o modelo dele. Gente, vocês vão rir de mim, se vocês rir, podem rir, né? Não ligo, não. Mas eu escolhi esse óculos aqui, transparente. Ele é lindo. O motivo que eu vou falar para vocês, porque vocês vão rir de mim, é porque eu escolhi ele, inspirado na Francine Elks. Eu acho que é isso, aquela dita a influência, essa que está aqui, eu passando aqui. E eu achei muito massa as fotos que ela postou com esse modelo de armação de óculos. E ele é transparente, assim, como vocês estão vendo. E, gente, o óculos é este. Eu vou mostrar aqui para vocês o detalhe. Eu não sei bem a marca dele, mas ele é bem, ele é bem, uma armaçãozinha bem simplesinha. Nada demais, porque eu não queria um óculos chamativo, eu queria um óculos estilo minimalista, porque eu estou nessa vibe aí de minimalismo, né? Daquela coisa toda aí, e eu gosto bastante. E, inclusive, eu também achei bem bacana a questão dele aqui do lado também. E a armação é bem maneirinha. Só, gente, que tem uma coisa. Eu passei muito tempo sem usar óculos, e o meu estigmatismo, ele aumentou um gra... Ele, antes, era 0,25 nos dois olhos. Agora, o olho esquerdo teve uma alteraçãozinha, e ficou 0,50. E o outro olho ficou 0,25 também. E assim... Também, gente. E assim, pessoal, eu gostei demais. E, olha, ele combinou bastante com o formato do meu olho... Do meu olho... Do meu rosto, né? Ficou um formato bem bacana. E ele é bem... Super maneirinho. Agora, o único problema dele que eu achei, assim, que eu estranhei foi no momento que eu coloquei ele. Inclusive, eu tô olhando aqui pros lados, e eu tô vendo muito buraco. Assim, tá muito desadequada, né? Inclusive, eu entrei em contato com a menina, ela falou que era normal, que eu tinha que usar pra ir me adequando. No mínimo, eu tenho que usar em um mês. Mas eu acho que rapidinho eu me acostumo. Até porque eu já tenho usado os outros, né? Apesar de os outros eu ter me acostumado bem mais rápido. Esse aqui tá meio assim, né? Eu vou usar bastante, passar mais tempo com ele, pra ir me acostumando. E eu vou mostrar mais de pertinho, pessoal, pra vocês verem o que vocês acharam dessa armação. Ela é muito top. Ela é bem simplesinha, mas ela é muito top, gente. Ela tá super em alta, essa tendência aí de acrílico, né? Acho que é acrílico esse formatozinho dela, transparente. Já vi muitas... Digitar influência e muitas pessoas usando. Então, eu pensei, por que não eu vou... Por que não escolher uma armação dessa, né? E foi isso que eu fiz. Escolhi essa armação. E, gente, eu amei demais. Sério, muito confortável. Muito maneirinha. Não pega no rosto. E é isso, gente. Então, eu voltei a usar o óculos, porque eu tava necessitando. E eu digo uma coisa pra vocês. Não façam isso, porque isso pode piorar bastante. Seu quadro... É... Como é que eu te falo? Eu não sei bem falar. Mas eu não vou falar sobre isso, não vou errar. Mas vai piorar. Seu questão de você ter problema de vista e você parar de usar só por estética, porque você acha que fica feio de óculos. Que foi o que eu fiz. Basicamente foi isso. Então, gente, o vídeo é esse. É um vídeo curto, né? Um vídeo longo. E este é o último vídeo do ano. Se der tudo certo, ou se não der tudo certo, talvez eu grave outro vídeo. De Natal ou alguma coisa assim. E apesar de eu estar pensando em ficar só em casa, não sair. E o vídeo foi esse. Espero muito que vocês tenham gostado deste meu óculosinho, assim como eu amei. E também, gente, vou estar deixando todos os contatos da Óptica. Qualquer coisa, se vocês quiserem entrar em contato. Se vocês forem de Pilões ou Regiões, aqui mais perto. E, pessoal, o vídeo foi esse. Espero muito que vocês tenham gostado aí. E... Qualquer coisa, qualquer dúvida, pode comentar aqui embaixo a questão de valores, de preços, se você estiver com dúvida. Eu não vou... E, pessoal, o vídeo foi esse. Espero muito que vocês tenham gostado. Se gostaram, comenta aqui o que acharam. Também compartilha esse vídeo com seus amigos, suas amigas, com a sua mãe, com seu pai, com quem vocês quiserem compartilhar, porque é muito importante para o meu trabalho, pessoal. Vou deixar também aqui embaixo os dados da Óptica, caso você queira entrar em contato, caso você queira fazer seu exame de vídeo, se você for daqui da cidade de Pilões ou região. Ou mesmo... De região, né? Porque também tem a Óptica em Guarabira, né? Vou estar deixando o endereço tudo certinho também para vocês, caso vocês queiram. E só lembrando, pessoal, que eu não estou ganhando nada para estar fazendo propaganda, só estou recomendando, porque quando eu faço alguma coisa e tenho um ótimo retorno, assim, em atendimento, questões... Essas questões que eu levo muito em conta. Então, eu recomendo para vocês. Também a questão do médico, que fez um exame, super bacana, também atende muito bem. E eu recomendo demais para vocês. E o vídeo é esse. Espero vocês nos meus próximos vídeos. Tchau! Tchau!